E aí Sete, tipo ao net ladrão, ensinando inglês ladrão Tamo desbravando o mundo ladrão, vamo comer os europeias agora, as gregas Aê, e aí Sete, pra fora, quem falou que nós era burro ladrão? Hi, my name is Lé, vou dar aquele homem no seu co novinha Versão brasileira, Herbert Richards Vamo ensinar língua pras pepeca analfabeta Vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Dá de pancada, tá tipo cadra Vamo ensinar inglês pras buceta analfabeta Vamo ensinar inglês pras pepeca analfabeta Vai, open, tem tcheca Vai, open, tem tcheca Vai, open, tem tcheca Oi, oi, oi I love you, choco Tão senta no peru I love you, choco Tão senta no peru Ai, ai, ai Excuse me Excuse me Excuse me, novinha Vai, tchaca, tchaca com os manos, novinha Ai, ai, ai Vai, tchaca, tchaca Ai, excuse me Você não tá entendendo o que eu tô falando? 1, 2, 3, sentando 4, 6, 7, sentando 7, 8, 9, eu não sei qual o resto Ai, fudeu Ai, 1, 2, 3, sentando 4, 6, 7, sentando E o resto você Procura lá com Como é o nome? Wizard Já que é pra falar inglês Vão me ensinar Pra as vagabunda Vem de big, Bunda Vem de big, Vai tomar piroca